Olá, queridos, muito bom dia, graça e paz para o seu coração. Eu sou o pastor Oswaldo Lobo, do Instituto Exo Pastor da Igreja Batista de Bom Retiro, em Curitiba, Paraná, e estou aqui com a pastora Fabiola para abençoar a sua vida no dia de hoje. Oi, pessoal, bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Que você, nessa manhã, que nós vamos orar pela sua vida hoje, terça-feira, que você seja grandemente abençoado através das orações, através da palavra do Senhor que vai ser aqui direcionada para a sua vida, para o dia de hoje, e que você tenha, assim, um dia cheio, cheio de vitória e você possa testar, provar realmente daquilo que Deus pode e que Ele vai fazer na sua vida. Amém, queridos. Hoje nós vamos fazer uma oração de bênção pela sua casa. Então você não pode deixar de participar, você não pode deixar depois de compartilhar essa mensagem. Você que tem nos acompanhado aqui, você que é inscrito no canal Oswaldo Lobo, você que tem recebido mensagens toda manhã, nós temos nos encontrado aqui todo dia de manhã, com uma oração. Você sabe que hoje também, terça-feira, nós temos live às 21 horas. Temos uma live que vai abençoar. Não perde, não. Tem sido uma bênção. Como as pessoas têm sido abençoadas, têm recebido palavras, realmente têm sido libertadoras. E a gente tira as suas dúvidas, você manda as dúvidas pelo chat e a gente responde na hora. Amém? Além disso, eu quero dizer pra você que ontem, ao meio-dia, eu coloquei uma mensagem, o sopro de Deus. Você não pode deixar de ouvir essa mensagem. E você vai entender o poder do Espírito de Deus, como é que isso vai funcionar na sua vida. Amém? A Bíblia diz, gente, que eu e você somos chamados pra ser o exército de uma só pessoa. Você não deve ter medo de orar sozinho, você não deve ter medo de interceder pelas pessoas. Em Ezequiel, capítulo 22, verso 30, a Bíblia diz que Deus busca. Ele diz, eu busquei dentre eles uma pessoa que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim por essa terra. A palavra intercessão significa encontro. E hoje eu quero interceder e te ajudar a interceder pela sua casa. Eu tenho trabalhado em libertação há muitos anos e você, quando entra numa casa, você pode perceber a bênção de Deus dentro daquela casa. Existe um episódio, em 1 Crônicas, capítulo 13, verso 14, que Obed-edom, um habitante muito perto de Gibeão, que a arca da aliança do Senhor ficou em sua casa por três meses e o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto ele tinha. Não só a casa, mas tudo quanto ele tinha. A presença de Deus em uma casa, ela é perceptível. Você entra na casa e você sabe que tem o Espírito de Deus, que é a paz, que é a alegria, que é a bondade. Mas em outras casas, a gente percebe que são lugares infernais. Aliás, o salmista, no Salmo 23, ele fala sobre andar por um vale de trevas e morte. É um lugar onde você tem medo de ficar. É um lugar onde tem a ausência de respostas do Senhor. O nosso inimigo, o inimigo das nossas almas, ele foi expulso do céu. E ele busca um lugar para morar. Ele busca em nossas vidas pecados, transgressões e iniquidades. A gente sabe, eu e você, que o inimigo, ele precisa descansar em algum lugar. É por isso que algumas pessoas recebem, vêm vultos de demônios, né? Vultos de espíritos que passam diante deles, que fazem arrepiar os cabelos, que ouvem vozes. Existem lugares, de fato, que escondem espíritos imundos. Em Apocalipse, já fechando a história da humanidade, no livro da revelação do Apocalipse, Apocalipse 18, 2, o anjo dá um grito forte, diz assim, caiu a grande Babilônia. A grande cidade caiu. Ela tornou-se habitação de demônios e esconderijo de espíritos imundos. É por isso que você não deve dar lugar ao diabo. Existem ataques que as pessoas nem percebem, mas são ataques sobre as suas vidas, que podem ser sintomas de a presença maligna numa casa. É quando a pessoa perde a paixão espiritual, é quando ela perde a vontade das coisas do Senhor, perde o compromisso com Deus, parece que a sua vida espiritual não consegue avançar, a sua oração não sai do lugar. Aí você começa a ver, há alguma coisa errada. A pessoa tem ataques individuais e pessoais, não quero mais ir à igreja, tudo menos ir à igreja. Ela tem vontade de ver novelas, ver séries de televisão, mas não consegue ler a Bíblia. Em segundo lugar, é quando a pessoa vive uma vida de frustração e de ansiedade extrema. O ataque espiritual do inimigo, ele age de formas diferentes. Pode oprimir a mente, pode gerar uma frustração e manter você uma pessoa ansiosa sem nenhum motivo. Então, você deve estar atento, atenta a esses ataques. Então, pode haver uma confusão de propósitos. Tem muita gente que não tem direção, que perde o objetivo na vida, que se torna confuso sobre o que Deus quer para a sua vida. O seu coração vive cheio de confusão, ele não tem paz. Então, o inimigo bombardeia a sua mente com todo tipo de pensamento contrário, para te deixar desanimado. Ele lança violentamente uma série de tentações contínuas na intenção de roubar a sua paz. Dentro da casa, eu vejo sinais de opressão maligna quando há uma irritabilidade gratuita. A pessoa fica descompensada, há muitas brigas familiares, confusão no lar, gritarias. A pessoa começa a se sentir muito cansada, sem vitalidade, não consegue dormir direito. Então, isso tudo vai levando a pessoa a exaustar. O inimigo é muito, mas muito inteligente. Ele vai levando a exaustão. Existe um forte desejo de abandonar emprego, abandonar casamento, abandonar filho, deixar as tarefas. Tudo isso o inimigo odeia quando você é um cristão que cumpre o seu propósito, como um pai leal, como um marido honesto, como um filho que honra o pai, como uma mulher segundo o coração de Deus. Quando o crente cumpre o seu papel, ele é abençoado tremendamente por Deus. Então, o inimigo odeia quando você serve a Deus. Ele vai fazer de tudo para tirar você do foco e te levar para longe de Deus. Então, ele oferece, ele relembra velhas escravidões, é um romance do passado, um amor que você deixou lá no passado, algum vício que você abandonou no passado. Para quê? Para que você se torne um escândalo, para que você envergonhe o nome do Senhor e o seu próprio nome. Então, não duvide da sua chamada, não se encha das mentiras que rondam a sua mente. Você sabe que o inimigo, Bíblia diz, 1 Pedro 5, 8, O diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Trazendo opressões malignas, trazendo informações, perturbações espirituais, opressão, medo de escuro, sensação de estar sendo observado, barulhos e janelas que batem sozinhas, objetos que aparecem e desaparecem novamente, um ódio repentino. Então, querido, você tem que declarar que a sua casa é o território santo ao Senhor, que o pecado de cada um dos moradores já está lavado no sangue de Jesus. Você deve abençoar as pessoas que moram com você. Mesmo que não estejam presentes, você pode entrar e orar em cada quarto, quebrando laços, dedicando as pessoas e vidas a Deus. Abençoe os leitos, leito do casal, leito dos filhos. Consague seus bens. Ore clamando pela abundância, fartura do Senhor dentro da sua casa. Desautorize as alianças eternas, os trabalhos malignos e consagrações que foram feitas na sua casa. Você pode orar usando óleo e consagrar as portas e as janelas, tá bom? Vamos, então, orar em nome do Senhor Jesus para que a tua casa seja a casa de paz. Oi, gente. Um rápido intervalo. Você que ainda não é membro, seja membro do canal para nos abençoar. Dá um like, compartilha. E se você quer crescer em libertação e batalha espiritual, vai lá na nossa loja, www.institutoexodo.com. Os nossos livros estão lá, que vão fazer você crescer nessa área e se tornar um valente na batalha. Deus te abençoe. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu abençoo a casa da tua filha e do teu filho como um lugar de oração que o Senhor Deus escolheu abençoar. Quero levantar esse irmão e essa irmã como uma coluna forte, como um intercessor, como alguém numa brecha, como um valente, impedindo ataques, impedindo movimentos, impedindo o avanço de toda a esfera espiritual e de todo o poder maligno. Seu Deus coloca neles uma armadura brilhante, Pai. Coloca na mão dos teus filhos uma espada poderosa, um escudo, um capacete, coloca sobre eles a tua armadura. Pai, usa a boca do teu filho e da tua filha para anunciar a palavra de Deus com amor. Pai, em nome de Jesus, para que essa casa se lembre de obedecer a tua palavra, os teus preceitos, a tua lei e guardar a tua aliança perpetuamente. Eu oro para que o Senhor encha os celeiros dos teus filhos, para que eles sejam repletos de toda sorte de provisões, para que ele seja plenamente abastecido. Nós sabemos que é o Senhor que edifica a casa. Então, nessa casa, Pai, nós preparamos desde já tronos de louvores. E eu sei que há perpétua bênção do céu. A casa dos teus filhos é uma casa de salvação, de fertilidade espiritual, de multiplicação de bênção, aonde o Espírito Santo de Deus tem liberdade de fluir e onde todos creem em Jesus. A casa dos teus filhos é chamada de casa bendita entre os povos, entre os vizinhos. A casa dos teus filhos é território do Espírito Santo e um ambiente de paz, de esperança e de amor. Por isso, todos que entrarem na casa dos teus filhos serão benditos ao entrarem e benditos ao saírem. Senhor Jesus, é muito bem-vindo e a sua unção despedaça todo o jogo. Nós lançamos, pois, o sangue do Cordeiro sobre os umbrais dessa porta, sobre as vergas laterais. E nenhum espírito de trevas, de mortes, de enfermidades poderá entrar. Porque toda a casa dos teus filhos servirá ao Senhor para sempre. Amém. Pai, muito obrigada, Senhor, por esse tempo de oração, por essas palavras, Pai, que nós pudemos receber, que vêm do teu trono, Pai. Eu quero liberar uma palavra de bênção sobre cada casa, sobre cada família, nesse dia, nessa manhã. Que o teu Espírito Santo esteja trazendo paz aos seus corações, esteja consertando, esteja alinhando. Que haja liberação de perdão, que haja amor, que haja temor, Senhor, do Senhor, Pai. Que haja, Senhor, o conserto de tudo aquilo que precisa ser quebrado, direcionado. E venho pedir, Senhor, que o teu Espírito Santo esteja sondando os corações, esquadrinhando, Pai. E revelando tudo que está em oculto, tudo que está em secreto. Nós repreendemos, Senhor, toda a ação maligna, toda a ação de Satanás, contra a casa dos teus filhos, contra a vida dos teus filhos. E liberamos uma palavra de bênção, de vitória, de liberdade e de conversão, Senhor. Se há, Pai, alguém que precisa se consertar com o Senhor, restaurar a aliança, se encontrar de novo com o Senhor, que seja feito hoje, nesse dia, Pai. Nesse dia que eles tenham um encontro pessoal com o Senhor. E que todos os desejos, Pai, do coração, tudo aquilo que tem que ser trazido, Pai, para consertar a vida deles, que o Senhor esteja liberando dos céus sobre a vida deles. Nós abençoamos cada lar e cada casa, Pai. Em nome de Jesus, amém, amém, queridos. Amém, queridos. Dá um amém aí, bem forte, recebe essa palavra. Não se esquece de compartilhar, se inscrever no canal e deixar um like. E eu quero lembrar para vocês que de 13 a 16 de maio estaremos juntos num curso extraordinário. Serão quatro dias de imersão. Nós vamos ministrar sobre discernimento espiritual. Você vai entender por que que muitas vidas não conseguem ser libertas. Você vai entender por que que o inimigo toma posse de histórias trazendo tragédias e sofrimento. Vai ser um curso de quatro dias, de 13 a 16 de maio. E você pode ver as informações no site www.institutoesos.com. Você clica ali no banner e ali vai estar as informações do curso que vai abençoar a sua vida. Amém? Fique na paz. Deus te abençoe. Tenha um dia abençoado. Em nome de Jesus. Fica com Deus. Tchau.